O tema do vídeo de hoje é sabe qual? Pensa no que todo mundo comentou e pediu. Vamos ver se você adivinha. Pesquisa de mercado. Oi, pessoal! Vocês me pediram e, olha, acho que teve tantas mensagens pedindo sobre esse tema que é óbvio que eu resolvi fazer, se eu não falei pra vocês, que a gente vai fazer de tudo pra trazer o que vocês querem ver, o que vocês têm interesse. O propósito do nosso canal é esse, entendeu? A gente levar o melhor conteúdo, o conteúdo mais relevante, mais incrível, aquele que muda, transforma a sua vida, que você pode aplicar no seu dia a dia, não só nos seus negócios, mas na sua vida pessoal. O tema do vídeo de hoje é sabe qual? Pensa no que todo mundo comentou e pediu. Vamos ver se você adivinha. Pesquisa de mercado. O que é uma pesquisa de mercado? Como você faz e quais as ferramentas que você pode usar pra fazer uma pesquisa de mercado? Não foi fácil, gente. A gente teve que pesquisar muito aqui, porque a equipe inteira do canal aqui, a gente se juntou, fez, porque, olha, defini. Primeiro, primeira coisa, você sabe o que é uma pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado é uma fonte super importante e relevante de informações que você vai captar ou dos seus clientes ou dos seus fornecedores. Segunda coisa, por que fazer uma pesquisa de mercado? Essas informações são extremamente importantes pra quê? Pra você conhecer o seu mercado, o seu negócio, quem são os seus concorrentes, o que eles estão fazendo, o que eles estão deixando de fazer, quais são as pessoas que mais se destacam nessa área, as que menos se destacam, o que foi feito que dá certo, o que não está sendo feito, o que poderia estar sendo feito no mercado. Você vai testar novos produtos, serviços, você vai detectar tendências. Então, por que fazer? Porque é essencial pra qualquer negócio. Terceiro, como fazer? Porque aqui você já está sabendo o que é, por quê, e agora como, que é o mais importante. Como você vai fazer essa pesquisa de mercado? Gente, não tem uma fórmula padrão, tem várias maneiras. A gente pegou uma, tem algumas coisas que são fundamentais e super relevantes de como você fazer. E aqui a gente separou oito etapas pra você fazer e tirar do papel sua pesquisa de mercado. Vamos lá, primeiro passo. O que você quer saber com essa pesquisa? Qual o objetivo dessa pesquisa? Você precisa ter isso em mente, antes de qualquer coisa, gente. O que você quer com essa pesquisa? Qual o objetivo dessa pesquisa? Quem é o público-alvo da sua pesquisa de mercado? Gente, aqui é super importante isso. Por quê? Não adianta você falar com a tua mãe, com a tua tia, com a tua avó, que são pessoas que vão puxar, óbvio, Sardinha. Espero que sim, né, pro teu lado. Porque se a tua mãe e tua avó, a tua tia, não gostarem do que você tá fazendo, esquece e enterra de vez, porque aí o negócio realmente não tem futuro, gente. Brincadeiras à parte aqui, mas é sério. A gente precisa perguntar pra quem realmente consome produto, pra quem é público-alvo. Então, você tem que falar com pessoas que não te conhecem, que não gostam, assim, que não tem nenhum link emocional, entendeu? Gente que vai realmente julgar teu produto ou teu serviço e vai ser extremamente sincero com aquele julgamento. Então, você tem que ir atrás do teu público-alvo real. O terceiro passo, gente, a terceira etapa. Qual o tamanho da amostra da sua pesquisa de mercado? Quantas pessoas vão responder essa pesquisa de mercado? A quarta etapa é o quê? Você vai definir forma, ferramentas e métodos que você vai aplicar pra fazer a sua pesquisa de mercado. Tem duas formas, gente. Tem a forma primária, que eu vou explicar pra você agora o que é a forma primária pra fazer uma pesquisa de mercado. Quando você faz, você dentro da sua empresa, você contrata um freelancer que vai lá e faz e coleta todos os dados e faz pra você dentro da sua empresa. Essa é uma forma mais simples, tá? A forma primária. Aí tem, gente, a forma secundária, que é o quê? Quando você contrata uma outra empresa que começa do zero até a coleta de todos esses dados, ela faz todo o processo de como ela vai coletar esses dados pra você. Tem muita gente que opta por essa segunda opção, não tem a certa nem a errada, tem a que cabe mais no seu bolso e tem a que você acha mais adequada pro que você quer naquele momento. A gente indica aqui, pra quem tá no começo, pra quem é uma startup, pra quem não tem uma verba muito grande, fazer a primeira, que é a forma primária, que é mais simples, é mais rápida e você vai ter menos custo pra fazer. Tem outra coisa importante, gente, o método. Como é que você vai coletar esses dados? Vai ser de forma online, você vai pessoalmente, ou a pessoa que tá responsável vai coletar isso pessoalmente. Tudo isso é importante você definir. Vai ser uma pesquisa individual, vai ser uma pesquisa em grupo. Por exemplo, uma dica aqui, pessoalmente você vai gastar muito mais tempo, você vai gastar mais tempo pra se deslocar, pra ir, pra marcar as entrevistas online, você ganha muito mais tempo. E, de novo, gente, não tem o certo e o errado, tem o que se encaixa mais, pro que você quer fazer, pro momento que você tá, pro seu tipo de negócio, pra quem tá fazendo, se é você, se é uma empresa que você vai contratar, o importante é você fazer. Por quê? Eu sou muito aqui, gente, eu falo muito no canal, eu acho que execução é uma das coisas mais importantes, uma das maiores habilidades que a gente tem como empreendedor, como a gente toca um negócio. E a pesquisa de mercado é uma coisa que dá trabalho e muitas vezes a gente acha que não é tão relevante, porque a gente fala, ah, pra que eu vou? Mas não adianta a gente executar se a gente não sabe pra onde a gente tá indo, quem é nosso público, o que a gente vai comunicar. E isso a gente só tem como descobrir, lógico, primeiro fazendo o exercício dentro de casa, né, vendo o que a gente tá fazendo bem, errado, certo ou não, mas é muito importante a gente pesquisar o que tá sendo feito no mercado. Porque, sem isso, a gente não sabe nem quem são nossos competidores, nem o que tá sendo feito, nem o que não tá, né, o que poderia estar sendo feito, o que não tá sendo feito. E você sabe que tem uma entrevista no canal muito legal, que foi com o Alfredo da Vitex, que ele falou, o mais importante não é inovar, é revolucionar alguma coisa que já tá sendo feita no mercado. E a gente só consegue revolucionar alguns produtos, alguns serviços, quando a gente entende o que tá acontecendo no mercado. Então isso é muito importante. Pra você revolucionar o seu próprio negócio, você precisa ter uma pesquisa de mercado bem feita, precisa saber o que tá acontecendo no mundo, não só no país que você atua, mas no mundo inteiro. Então é muito importante. Olha, tem várias ferramentas que você pode usar pra fazer essa coleta de dados. Tem uma que a gente indica aqui, que é free, que é a Server Monkey, que é muito boa, tá? E tem a versão paga também, que tem mais algumas outras ferramentas, algumas outras coisas que você pode usar mais incrementadas, mas a versão free funciona também. Então, como a gente sempre fala aqui, não tenho desculpa pra você que fala, ah, não tenho dinheiro, ah, não tenho investidor, não tem essa não. O que a gente precisa é força de vontade, é querer botar em prática, é ter atitude, gente. É isso que a gente tem que ter de sobra. Dinheiro não é importante, mas não é o mais importante, não. E se você quiser mais dicas de outras ferramentas, corre lá no meu site, aproveita e se cadastra pra você receber a newsletter que eu envio toda quarta-feira. A gente prepara aqui um conteúdo super especial. Lá você vai conhecer várias ferramentas incríveis, então corre lá e depois que você acabar de ver o vídeo, lógico, né? Vai lá e ir ler que você vai amar esse artigo que tem dicas de várias ferramentas incríveis pra você usar e fazer na sua pesquisa de mercado. Vamos lá pra quinta etapa, gente. Quinta etapa é elaborar as perguntas e testar. Então, assim, você vai criar as melhores perguntas. Aí tem que lincar com o passo 1, que é o quê? Seu objetivo. Qual o objetivo dessa pesquisa de mercado? Isso é muito importante, porque não adianta você começar a perguntar coisas que você vai, sabe, só perder o tempo do entrevistado. E hoje em dia as pessoas também, quando vão ser entrevistadas, quando vão responder um questionário, elas às vezes não têm muito tempo. Então a gente precisa fazer as perguntas que são realmente importantes e essenciais pra aquela pesquisa de mercado. Então essa parte é muito importante. E testa essas perguntas. Sexta etapa, a mais importante, aplicar esse questionário, né? Você já fez as perguntas, testou, agora você vai pro campo e aplica isso. E como que você vai aplicar? Usando as ferramentas e vendo todas as ferramentas que eu vou indicar no artigo lá no meu site, que eu vou deixar aqui no link desse vídeo, que é www.patriciamireles.com. Vai lá ler o artigo e vê a ferramenta que você acha que mais tem a ver com você, a que você mais se identifica, a que você acha melhor. E o importante, como a gente sempre fala aqui, gente, é fazer. Não importa a ferramenta que você vai usar, o importante é você tirar isso do papel e fazer essa pesquisa de mercado, que eu tenho certeza que vai ajudar muito o seu negócio. Sétima etapa, copila os resultados. É muito importante, lógico, né? Depois que você tiver todos esses questionários respondidos, é importante você juntar tudo isso e entender. Agora a gente vai para a oitava etapa, que é a última, né? Mas também extremamente importante, analisar e mensurar os resultados. Não adianta nada você colher tudo isso e você não analisar e não saber se você está indo, se você está no caminho certo, se você não está, se tem alguma coisa que você tem que mudar. Afinal de contas, se você teve acesso a tanto feedback, você colheu tantas informações importantes do seu potencial consumidor, cliente ou fornecedor, você está na hora de você analisar isso e saber o que você vai fazer com todas essas respostas. E assim nasce uma pesquisa de mercado, linda de viver, aquela pesquisa que você vai, assim, sabe? Olha, abraçar, que você vai usar, que vai te ajudar muito, que vai trazer muita coisa boa e que você vai colocar em prática, né? Como eu acabei de falar aqui, que é isso que é importante quando você mensurar e analisa as respostas. É você saber o que você viu de lá, que você, ou que é isso, eu estou fazendo certo, que bom, isso não, isso eu tenho que mudar. E aí, gente, vira o jogo, vira a mesa. E, inclusive, se você quer que eu faça um vídeo falando como virar a mesa na sua vida, como virar o jogo, deixa nos seus comentários aqui que eu vou fazer e vou dar várias dicas e técnicas de como você muda e como você vira a mesa na sua vida quando você não gosta do resultado que você vê. Como sempre, para você que ficou até o final desse vídeo, tem um bônus, um bônus super especial que eu vou colocar lá no site, gente. Eu vou colocar onde eu busco informações, os sites que eu acho confiantes, olha, eu ia falar confidenciais, não, né, gente? Os sites de confiança, onde a gente pode achar resumos, dados, insights, coisas que são importantes, até mesmo, sabe, alguma pesquisa legal de mercado, de algum segmento? Então, eu vou colocar alguns sites super legais. E se você não está inscrito no canal, gente, não perde tempo, se inscreve. Tem gente que vê meus vídeos e não está inscrito no canal, hein? Se inscreve, ativa o sininho aí para você ser sempre avisado, ser o primeiro avisado quando sair um vídeo novo. Comenta aqui quais outros temas você gostaria de ver no canal que a gente não fez ainda e a gente vai fazer com o maior prazer. E comenta também como você faz. Tem alguma ferramenta que você usa? Você costuma fazer pesquisa de mercado? Você não faz? O que você acha sobre pesquisa de mercado? Bora a gente aumentar essa corrente do bem e um contribuir com o outro e vamos ampliar aqui o conhecimento. Conhecimento valioso, importante, aquele que a gente compartilha, hein? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Let's go!